Em 2023, a Assembleia Legislativa debateu e votou diversos projetos de interesse dos contribuintes e dos municípios. Em junho, o plenário rejeitou por 32 votos a 1 o veto do Poder Executivo ao projeto do ex-deputado Milton Obos, que limita à inflação anual o índice de reajuste do IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Com a decisão, a matéria foi transformada em lei. Assim, o imposto passa a ser reajustado com base no IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e não mais pela variação da tabela FIP, referência para a definição do preço dos veículos seminovos e usados, que, algumas vezes, supera a inflação anual. O deputado Napoleão Bernardes comemorou a promulgação da lei. Esse veto foi derrubado para garantir justiça tributária e para respeitar o bolso do contribuinte catarinense. Para dar um exemplo bem claro e emblemático, em 2021, a inflação do Brasil já foi alta, 10%. E, ainda assim, o IPVA em Santa Catarina aumentou 33%, um aumento abusivo. E esse projeto vem justamente corrigir esse tipo de distorção, para colocar uma trava, um limitador, no poder de tributar do Estado, para que, quando, nos anos em que o valor de mercado do veículo for superior à inflação, que valha a trava da inflação, que se imponha a trava da inflação, que coloque como teto do reajuste desse imposto à inflação. Para dar um outro exemplo, nos últimos 21 anos, em nove ocasiões, o IPVA em Santa Catarina subiu acima da inflação. Às vezes o dobro, às vezes o triplo. Isso é um desrespeito. O salário das pessoas não acompanha esse disparate. Em agosto, os parlamentares aprovaram o projeto de lei para a regulamentação das TEVs, transferências especiais voluntárias para os municípios catarinenses, que ficaram conhecidas como PIX. O Poder Executivo sancionou a proposta, possibilitando os repasses dos recursos do orçamento do Estado para as prefeituras, o que permite a conclusão de obras já iniciadas e que estão ou estavam paradas. A lei também possibilita o ressarcimento aos municípios de recursos pendentes para obras já concluídas. O governo do Estado disponibilizou 900 milhões de reais a serem repassados para mais de 700 projetos pré-aprovados pelo Executivo. Foi um papel de construção, há várias mãos, mas cabe destacar aqui o bom entendimento de todas as comissões da Assembleia Legislativa, o bom entendimento e a participação efetiva do governo do Estado também na construção deste projeto e, acima de tudo, a celeridade com que conseguimos tratar esta matéria, que é uma matéria de suma importância para os municípios catarinenses. Também virou lei o projeto do suplente de deputado Jerry Consoli, que trata do auxílio entre municípios afetados por catástrofes naturais. A lei estabelece regras a serem seguidas pelos municípios que queiram ajudar emprestando máquinas, equipamentos, veículos e pessoal para cidades atingidas por inundações ou deslizamentos, por exemplo. Estamos com muitos municípios ainda em estado de emergência ou estado de calamidade. Muitas vezes aquele prefeito que quer ajudar o município vizinho, muitas vezes o advogado da prefeitura diz Ah, o senhor vai fazer isso, lá no futuro o senhor pode incorrer numa lei, numa ação de improbidade, ter que devolver os dinheiros investidos do município da cidade A, porque está ajudando o município da cidade B. E isso traz a segurança jurídica e dá conforto para que o cidadão realmente atingir. Os municípios podem, com esse projeto de lei, fazer uma cooperação um com o outro, pegar suas máquinas, seus equipamentos, seu pessoal e atuar em outro município como ajuda. Para fazer a superação das dificuldades com maior facilidade, com maior rapidez, estabelecer as atividades de uma forma mais rápida, após uma situação emergencial através do clima. É um tema que interessa a todos, Giovana. O estado de Santa Catarina está passando um momento com as cheias, os municípios sofrendo muito e a gente quer dar segurança para que os municípios possam fazer o auxílio entre si. Também foi sancionado o projeto aprovado em outubro pelo parlamento com o objetivo de retirar a obrigatoriedade da apresentação de atestado dos bombeiros para a emissão do alvará de construção pelos municípios. A iniciativa foi do deputado Carlos Humberto. O objetivo, de acordo com o autor, é tornar mais célebre os processos de regularização de obras. A alteração não desobriga a apresentação do atestado dos bombeiros para a emissão de abitse ou alvará de funcionamento. Uma pequena alteração que foi construída junto com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, com o Coronel Fabiano, que é o comandante-geral, é uma alteração na lei que vai permitir com que os municípios do estado de Santa Catarina, para construções de pequeno porte e pequeno porte, possam adotar a autodeclaração. Para acabar com essa burocracia que existe, para aprovar uma casa, para aprovar um pequeno comércio, para aprovar uma pequena construção. A própria pessoa que faz o projeto, ela mesmo pode fazer um atestado protocolado na Prefeitura e automaticamente você já sai com o seu alvará de construção. Outro projeto aprovado e que virou lei em 2023 foi o que trata da adoção de espaços públicos por pessoas físicas ou jurídicas. A iniciativa foi do deputado Nilson Berlanda. Pela nova lei, será possível apadrinhar para manutenção e conservação praças, monumentos, escolas, áreas verdes, entre outras estruturas. Fazer com que a iniciativa privada em Santa Catarina tenha a oportunidade de adotar locais públicos para deixar mais bonito. Por exemplo, uma praça. Normalmente eu trevo um local público que é do estado, para que ali possa fazer um jardim, fazer um embelezamento, colocar flores, enfim, fazer com que aquele local fique bonito. E aí essa empresa que tomou essa iniciativa, possa também divulgar o seu nome naquele local.